Curizado, o negócio é o seguinte, a manifestação do técnico Diego Aguirre logo após a derrota do Inter para o Atlético Mineiro evidenciou algo preocupante. O Internacional aceitou a derrota como natural. O Internacional se conformou em perder para o líder do Campeonato Brasileiro. A gente precisa falar sobre isso neste vídeo que eu te informo, tenho patrocínio da KTO. Lá na KTO eu consegui acertar essa vitória atleticana por 1x0 sobre o Inter, eu cerquei a aposta, coloquei dois palpites. Atlético Mineiro 2x0, Atlético Mineiro 1x0. Estava pagando 5,33 para cada réu apostado, coloquei 35, saí com quase 190 pila, está aí. Deu para acertar, deu para pagar algumas coisinhas no final de semana. Vai lá você também, te inscreve na KTO, KTO.com. Tem um link no primeiro comentário deste vídeo e aí tu utiliza o cupom promocional MENEGET. Como tá aqui ó, com G-H-E-T-T-I. Com este cupom tu ganha um bônus de 20% em cima do teu primeiro depósito. Vai lá, te diverte, faz a tua fé e quem sabe tu não ganha uma graninha. Lá na KTO.com. Eu tô rodando a vinheta e na volta a gente fala sobre este discurso preocupante e excessivamente conformado do técnico do Inter Nacional. Perder para o líder do Campeonato Brasileiro, que tem um baita aproveitamento e que está caminhando a passos largos para a conquista do título. Jogando no seu domínio, o Atlético Mineiro, que já havia vencido o Inter no primeiro turno dentro do Beira Rio, aliás com razoável facilidade. Até aí é normal. Mas a gente tem que analisar as circunstâncias do jogo. O contexto em que a partida foi disputada. E um Internacional que merece elogios, por exemplo, pelo primeiro tempo competitivo. No segundo tempo, o Internacional começou a aceitar o domínio do Atlético, especialmente depois que o Kuka colocou o Keno na posição do Sacha. Na verdade, o Sacha jogava de centroavante. Ele adiantou o Hulk como falso 9 e abriu o Keno pela esquerda. E isso desconcertou o time colorado. O Kuka usou todos os recursos possíveis para mudar o panorama do jogo. Conseguiu. Até então o jogo vinha em condições de igualdade. O Aguigui fez apenas uma troca. Aquela que ele sempre faz. Parece que tem lá no manual, lá do Internacional, a necessidade, a obrigação de fazer essa troca. Entra o guerreiro, ou sai um armador. Desta vez foi um volante. Yuri Alberto vai pelo lado e o guerreiro fica de centroavante. Deve ser algo contratual do centroavante peruano. Porque essa troca o Aguigui faz. Ou aos 10, ou aos 15, ou aos 30 do segundo tempo. Não deu resultado mais uma vez. Como não vem dando ultimamente. Mas ele não fez mais nenhuma alteração. E olha que ele tinha algumas opções interessantes. O Bosquilha, por exemplo. Deve ter tirado um volante e colocado o Bosquilha para melhorar a saída de bola, para ganhar um remate de longa distância. O próprio Maurício, talvez no lugar de um Tyson já desgastado. O Tyson correu bastante no jogo. Tinha ainda o Caio Vidal, jogador de lado. Tinha o menino Gustavo Maia, que entrou no finalzinho do jogo contra o Bahia. E já deu uma incendiada pelo lado esquerdo. Não. O Aguigui se conformou. E a sua entrevista coletiva após o jogo, evidenciou. Escancarou isso. Eu separei aqui duas respostas. Foi a entrevista toda. Um Aguigui conformado. Aceitando a derrota. Porque afinal, o outro time é bom. É o líder do campeonato. Observe aí. Um rival muito forte. E eu não encontrava trocas para fazer. Porque entendia que as opções, os jogadores que estavam dentro do campo, estavam fazendo um bom jogo. E eu não vi nenhuma situação de jogadores que não estavam em um bom nível como para tirar. Aguirre começou destacando a força do Atlético, que não encontrava trocas para fazer, etc. Tem uma outra resposta que eu também separei. E este foi o tom da entrevista coletiva. Ele foi questionado sobre por que fez apenas uma substituição. E isso escancar ainda mais o quanto Aguirre se conformou em perder para o líder do campeonato brasileiro. E quem pode falar que com as trocas, as coisas iam serão diferentes? Ninguém. Já não aconteceu. E então temos que aceitar a derrota, faz parte. E recuperar-nos e ir para o próximo jogo. Acho que ninguém sabe o que teria acontecido com trocas. Estamos falando de supostos, de coisas que não aconteceram. É, já não aconteceu. Temos que aceitar a derrota, disse textualmente Diego Aguirre. Temos que aceitar a derrota. Não. Não. Há derrotas que até são compreensíveis e são esperadas. Esta era uma derrota esperada para o líder atlético. Como era esperada a derrota para o Flamengo. Mas o Inter foi lá e ganhou do Flamengo. E olha como ganhou de 4 a 0. Eu não esperava que o Inter fizesse isso contra o Atlético Mineiro. Até porque a postura do Inter foi diferente. O Inter não jogou de forma tão reativa contra o Atlético Mineiro quanto jogou contra o Flamengo. Contra o Flamengo o Aguirre fez um ferrolho. Lançou ali o esquema 4-2-3-1. E nas escapadas definiu a vitória. Três pontos preciosos. Mas o Internacional fez um primeiro tempo realmente em condições de igualdade. Com o Atlético. E eu acho que isso merece elogios. Está valendo aí um like para esse trabalho do Diego Aguirre. O problema é que quando o Kuka, a 19 minutos, teve a bola do jogo, né? Puxada pelo Tyson, um contra-ataque que ele tinha o Yuri Alberto, o Edenilson. E acabou tomando a decisão equivocada e executando mal. A decisão do arremate muito fraco, facilitando a vida do goleiro atleticano. Pois bem, aí 4-5 minutos depois o Kuka bota o Keno, desmancha o setor direito defensivo do Internacional. E o Atlético chega ao tão sonhado gol da vitória. E o Aguirre ficou passivamente assistindo isso. Não foi ousado. Tirou um volante, é verdade, que estava pendurado, dourado, para colocar o Paolo Guerreiro. Não foi a melhor troca. Poderia ter colocado ou o Bosquilha na primeira linha do meio campo. E ainda assim colocar ou o Gustavo Maia, ou o Caio Vidal pelo flanco, ou o Maurício. Mexer mais, dar um outro ânimo, dar um gás. Eu tenho escutado alguns comentários que o Inter cansou. O Atlético do Meio teve um jogo preponderante. De semifinal de Libertadores na terça-feira. O Inter teve toda semana para descansar. Não se justifica que o Internacional estivesse desgastado fisicamente. Correu muito no primeiro tempo, como correu o adversário. Mas as trocas deveriam acontecer para dar o sacode na equipe. O Aguirre errou. Assinou esta derrota, ainda que tenha preparado bem o seu time. Com capacidade para fazer um enfrentamento de iguais no primeiro tempo. Mas viu o Cuca mexer no time. Mudar o panorama do jogo. E assistiu do reservado da beira do campo. O Atlético construiu a vitória. E achou normal. Temos que aceitar a derrota. E a direção do Inter? Também aceita? O comandante do departamento de futebol. Emílio Papalelzinho. Também aceita? Eu acho que sim. Até porque quando o Papalel é guindado à condição de vice-presidente de futebol. Ele saiu dizendo. Quando questionado sobre a questão da busca por um coordenador técnico. Ah, um time que está ganhando não se mexe. Ganhando o quê? O Inter não ganha um título nem de campeonato em gaúcho há muito tempo. Então deve também ter se conformado. Esse discurso do Aguirre escancara o sentimento do clube. Ah, perdemos para o líder. Tudo bem. Faz parte. Temos que aceitar a derrota. Isso não é bom. Deveria o Internacional ter um dirigente nesse momento para cobrar do treinador. Que eu acho, de novo eu digo, faz um bom trabalho. Recuperou o time. Tornou o Internacional competitivo. Mas está se conformando. Aceitando demais perder um jogo como este para o Atlético Mineiro. Se inscrevam aqui no canal do Menegas. Ativem as notificações e o sininho. Gostando dos meus vídeos, valendo aí o like. Todos vocês, muito bem-vindo também nos comentários. E agora, se inscreve na KTO. Tem link no primeiro comentário deste vídeo. E o teu cupom promocional é MENEGUETE. Para que tu ganhe 20% de bônus já no teu primeiro depósito. Feitoria gurizada. Vai um abraço. E aí E aí